Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 Mídia Digital, eu recomendo, o Whatsapp deles tá na tela e na descrição. E aí, como é que cês tão? Mais um vídeo de atualização semanal, quem puder já deixa aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, ajuda pra caramba. Aqui o calendário do matchday dessa semana é o seguinte, do dia 17 ao 19 vai ter o matchday das 4 às 9 da noite, fora do MyClub. Aí aqui dentro do MyClub, do dia 17 ao 19, o mesmo horário, vai tá rolando matchday tanto fora do MyClub quanto dentro. E do dia 21 ao 23 vai ser um horário diferente, no caso das 11 às 3h59, se a gente for olhar o horário de Brasília. Aqui vamos ver se já fala dos times da semana que vem. Em casa, Madrisha Martin B, que se não me engano é o Real Madrid, né? E fora o Barcelona. Aí também vai ter aqui times da Argentina, em casa e fora. Provavelmente vai vir destaques, né? Do Real Madrid, destaque do Barcelona. Mais uma chance pra mim tentar tirar o Messi destaque, eu nunca tirei ele. Mais uma chance pra gente gastar umas moedas e não tirar, né? Obtenha jogadores poderosos e fortaleça seu time. Já tô vendo ali vários legends, inclusive o Campbell. Play of the Week, dia 20 de fevereiro, no caso os destaques da semana. Vamos lá dar uma olhadinha. Aqui a gente já pode ver o Toni Kroos, o Dybala, o Bergus, o Sulso. Aqui o Campbell, o Kohler, Belly, Given. Esse Kohler, o pessoal jogava demais com ele. Mais de dois metros de altura, sem travante. Muito bom de jogar aéreo, né? Finalização excelente, cabeça excelente. Vamos ver como é que tá as habilidades dele aqui no PS 2020. Se não me engano, ele jogava no Borussia Dortmund, quando tinha o Wing Eleven lá no PS2. Play 1, Play 2. O pessoal costumava utilizar muito o Kohler. Aqui as avaliações semanais. Messi, Hazard, Lewandowski, Sergio Ramos, Griezmann, Mané, todo mundo da avaliação B. Thiago Alcântara, Kroos, Ussom, Gnabry, Lacazette, Dybala, todo mundo da avaliação A. Aqui destaque para as avaliações negativas também. Mohamed Salah, o Black, Thaistag, Eriksen, Cavani, o Bale. Aqui mais alguns jogadores que tem a avaliação A e B. Lucas Moura. Vamos dar. Vamos prosseguir aqui com a atualização. Aqui o Clube Select, os destaques da semana. Tony Cross com o Over 92, Dybala com o Over 91, o Susso com o Over 91, Bergouis, Bergouar com o Over 90, Tagliarfico com o Over 89, o Savic com o Over 89, Kondogba com o Over 88, excelente gameplay do Kondogba. Ele geralmente, a versão normal dele é bola ouro, agora ele veio bola preta, Over 88. O Aguilar com o Over 86, Girassi com o Over 86, o Silvestre, goleiro bola ouro, Over 84. E o Kouarci, zagueiro bola prata, Over 77. Provavelmente evolui pra caramba. Depois a gente confere as habilidades desses jogadores e tal, mas eu creio que eu não vou gastar moedas no destaque da semana. Até gostaria de tirar o Dybala, por exemplo, ou então o Tagliarfico pra testar. Ou com o Dugba também, não seria ruim. Mas acho melhor dar uma economizada essa semana, não tô vendo bons jogadores assim no Clube Select ou não. Ainda mais que provavelmente vai vir sem mestre destaque, né? Aí a gente pode passar raiva tentando tirar ele. Ganhamos aqui 21 mil GPs, ficamos em quarto. Joguei poucas partidas, fiquei com 226 pontos semanais, tá bom demais. Conseguimos subir de divisão, pegar uma quantidade boa de GPs. Se eu tivesse jogado mais, dava pra ficar em primeiro sem problema, né? Aqui caixa de entrada, tô com oito itens, vamos conferir. Aqui 25 mil GPs, cem moedas por assistir o Air Football Pass, provavelmente aquela lance do Baia de Munique que tava faltando cem. Ah não, no caso teve um outro evento depois, até passei na comunidade. Era que a gente tava assistindo, né? As finais do Match Day. Aqui mais 25 mil GPs, empresário premiar a gente, três vasos de renovação, mais 25 mil GPs de login. Aqui mais 5 mil de Match Day, e mais 5 mil de campanha de login. Já vamos recolher tudo aqui. Estamos com um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco mil GPs. No caso eu tô esperando alguma, algum empresário de Legends por GPs, mas a Konami por enquanto tá pirraçando, né? Tá mandando só Legends por moedas. Vamos dar uma olhadinha nos técnicos rapidinho aqui. Aí a gente já dá uma conferida lá nos empresários, ver as habilidades dos Legends, ver as habilidades do Clube Selection e abre o nosso Top Agente, né? Que aí toda semana eu ganho durante 30 semanas por causa da versão Legend. Eu peguei a versão Legend digital, aí durante 30 semanas, se não me engano, a gente recebe um prêmio Minha Gente e três vasos de renovação. Isso ajuda pra caramba. Só que no caso, igual eu já fiz vídeo explicando e tal, a versão Legend de mídia digital é bacana pra quem faz conteúdo e tal, mas pra quem só joga o MyClub de boa, às vezes nem é muita vantagem gastar com versões mais prêmio, né? Já fiz um vídeo explicando isso e tal. Pra quem cria o conteúdo é sempre bom ter bônus e tal, ter adições, ter Legend. Mas pra quem joga comum, pro jogador comum, né? Pro jogador normal, às vezes não é tanta vantagem assim. Vamos aqui dar uma conferida. Empresário especial, Legends Old World, né? Os Legends pelo mundo. Vai durar três dias apenas por moedas. Vamos dar uma conferida aqui como é que tá a configuração. 20% bola preta, 80% bola ouro. Destaque aí pro CR7. Quem não tiver o CR7 provavelmente vai gastar umas moedas aqui tentando, Konami tá malandro demais. Lewandowski, De Gea, Albameyang, Pogba, Lacazette, Coutinho de bala. Aqui o zagueirão Campbell. Bola preta, agora lá no PES 2019 eu tinha ele no máximo, ele era bola ouro. Vai ter o nível 26, o Sol Campbell. Destaque ali pra 95 de contato físico, 88 de cabeceio, 89 de agressividade, 90 de desarme. Excelente zagueiro. Pena que essa caixa é só por moedas, né? Thomas Miller, Leno Maguire, Davi Luiz, Sócrates, Ouzio, Pericite, Payet, Quagralhera, Ribery, Buffon. Só um Legend de bola preta. Aqui o Kohler, que a gente tava comentando. 2 metros e 2, condição física 7, 95 de cabeceio, 96 de contato físico, velocidade de aceleração bem baixa. É um excelente jogador pra quem joga no estilo do PES 2017, né? Que é cruzamento e cabeçada. Gostaria de fazer um gameplay com um Kohler, mas caixa só por moedas é complicado. Especialista em pênalti, super substituto, toque de calcanhar, chute de primeira. Finalização dele 86, vai ter o nível 28. Deve pegar aí um over 86, 87, 88. Boas habilidades, mas é um pivô mais lento, né? Pivô muito alto, muito forte. Finalização boa, cabeceio excelente, mas velocidade de aceleração meio baixa. Aqui o Barry, volante Barry, vai ter o nível 28. 85 de gracidade, 86 de resistência. Konamo faz os Legends com as habilidades bem mais ou menos, Konamo tá de brincadeira também. Aqui o Given, goleiro Given, vai ter o nível 26. 90 de firmeza, 91 de talento, 87 de reflexo, 88 de alcance. Boas habilidades com goleiro bola ouro. Mas eu tô achando que se o pessoal gastar moedas nessa caixa aqui, é mais atentando o Kempel e o CR7. Aqui o Gendou Z, virou bola ouro, tá com ovo 81. Vai ter o nível 49, esse joga demais. Eu tenho ele prata no máximo. Depois eu vou ver se eu consigo fazer a combinação do bola ouro. Mas é complicado, né? Um jogador que vai ter o nível 49, a gente tentar evoluir ele de novo. A gente pode gastar os preparadores tentando evoluir outros jogadores pra ver se rende mais. Aqui já vamos rodar o prêmio agente. Geralmente eu tiro prata, mas quem sabe, na esperança, é a última que morre. Se vier pelo menos ouro, já tá de boa. Jogador da liga francesa. Destro, bola prata. É o Camara, zagueiro Camara. Excelente, mano. Eu tenho ele bem evoluído. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou transformar o Camara... Camara, Diogo Barbosa e o Vidra. Já vou transformar o Camara em preparador de XP. Que aí no final do vídeo a gente procura o nosso Camara prata, que já tá no over 88, se não me engano. Aí a gente coloca um Camara pra evoluir ele mesmo. Nesse vídeo aqui ainda, né? No final do vídeo a gente vai lá na sala de treinamento e dá uma treinada no Camara. Aqui o Play of the Week. 81.8% bola preta, 9% bola ouro. Vamos dar uma olhada bem rápida aqui nas habilidades dos jogadores, mas hoje eu não vou gastar moedas aqui, não. Tony Cross vai ter nível 20, over 92. 99 de controle de bola, 97 de passe rasteiro. 92 de força do chute. Aqui o Susso com o over 91. 87 de aceleração, 87 de equilíbrio. Ali a bandeirinha do time dele já tá do Sevilla. Se não me engano ele tava no Milan, né? Condução firme 91, drible 94. Curva 91. Boas habilidades do Susso também. Aqui o de bala. Over 91 vai até o nível 24. 88 de aceleração. 93 de equilíbrio. 91 de condução, 93 de curva, 90 de finalização. Boas habilidades aí do de bala. Aqui o Bergoyce, Bergoyce. Vai até o nível 22. Over 90, já tá com 92 de força do chute. 87 de aceleração. Boas habilidades também. Eu acho que eu já até tirei ele de stack, mas não cheguei a testar. Aqui o tag grafico. Muita gente utiliza tag grafico de stack no online. Bom lateral. Ajuda no ataque, ajuda na defesa. 92 de impulsão, 85 de velocidade. Resistência 77. Vai até o nível 25. Aqui o Savitch. Mais uma vez, Savitch. Vindo nos destaques da semana. Deve estar jogando pra caramba. Vai até o nível 30. 89 de contato físico, 88 de força do chute. Eu tô evoluindo o meu. Já tá com over 93 ou 94, eu acho. Dá pra aumentar mais um pouquinho. Logo logo eu vou trazer gameplays com Savitch versão de stack. Aqui o Kondogba. Destaque ali pra 93 de contato físico. 83 de velocidade, 78 de aceleração. Ele tem 1,88m. Meio de ligação muito forte, muito alto. Ocupa bastante espaço no campo, né? Recomendo demais a gameplay dele. Quem não gasta moedas aqui, mas quiser o Kondogba, pode procurar a combinação dele, que é bem tranquila. Jogador bola ouro, né? Olheiros 4 estrelas não estão tão caros assim nos leilões. Aqui o Girassa vai ter o nível 34. O Aguilar vai ter o nível 28. Aqui o Silvestre vai ter o nível 27, goleirão bola ouro. E aqui o Kowarcy vai ter o nível 71. Kowarcy. 78 de velocidade, 75 de aceleração. 79 de contato físico. Deve ficar com essas habilidades aí, beirando 90. O over dele deve passar de 90 tranquilamente também. Deixa eu ver a idade dele aqui. 17 anos, já tá com over 77 aqui na versão destaque. Quando ele chegar no 71, ele deve passar do over 93, 94. Quem tirar o destaque bola prata aí, vale a pena evoluir. Pra dar um conferir nas habilidades dele e tal. Mas é bom testar a gameplay antes. Esses jogadores que a Kondogba coloca evolui demais. Às vezes a gente gasta XP colocando eles no máximo. Aí na hora da gameplay, os caras não são essas coisas. Vamos lá na sala de treinamento. Colocar o Kamara pra evoluir ele mesmo. E torcer pra dar aquela multiplicada, né? Vamos procurar aqui nos zagueiros. Aqui o Kamara é nível 36 barra 50. Jogador bola prata, o nosso tá no over 88. Vamos colocar os preparadores XP nele aqui. Se tiver zagueiro aqui junto, a gente coloca. Aqui o próprio Kamara. Não vai ter zagueiro, mas vamos colocar alguns jogadores juntos aqui pra torcer pra dar uma multiplicada. 20.322 XP. O Kamara já foi pro over 89. Pulou do nível 36 pro 41. 86 de agressividade, 89 de talento defensivo. Aceleração 85, velocidade 84. Ele vai ter nível 50, ainda tem mais 9 níveis pra evoluir. Recomendo demais o Kamara, a gameplay dele é muito boa. E tem gente que tem ele versão de stack, né? Deram sorte de tirar ele de stack. Eu acho que a versão de stack dele chega no over 96. Galera, no mais é isso aí. Quem puder já deixar aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Qualquer coisa pode deixar nos comentários que eu tô respondendo todo mundo. Muito obrigado por tudo, falou e até mais. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti